Complementando todos com a paz do Senhor. Lembre-se, graças a Deus, mais uma revivência, mais uma vez de vitória, mais uma vez de igreja de São José Criador, mais uma vez de São José Criador, adoraremos a Deus e recebemos também uma porção da sua palavra. Abra a sua Bíblia, o segundo livro dos filhos de Israel, que tem o livro de um livro, uma leitura bastante conhecida, mais uma reflexão da semente. Segundo livro dos filhos de Israel, capítulo 24, aquele texto bastante conhecido da multiplicação de um azeite naquela de uva, eu quero, e pela pena ser dois versículos para a nossa reflexão, um ou dois, eu vejo um e a igreja de outro, ok? O homem vai dizer assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou em Israel, dizendo, meu marido, teu cérebro morreu, e tu sabes que o teu cérebro temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus dois filhos para os centos cérebros. Ele é seu, como ele disse, quem é que ele tem o seu cérebro? E esse irmão, quem é que ele tem graça? É que ele disse, pois o cérebro não tem nada em casa, se não, não conseguia ter azeite. Amém, graças a Deus. Obviamente que nós já ouvimos quantas prelições acerca desse texto, que, na maioria das vezes, em algum culto de campanha, já tivemos aqui várias ocasiões, com o meio da irmã, sobre esse texto. E hoje, no culto de ensinamento, fiz a palavra do pastor, que é a palavra de Jesus. Eu quero trazer aqui, a nossa memória, que, tudo quanto nós fizermos, debaixo do temor a Deus, não vai ter as perguntas. De Deus teremos as perguntas. Mas, aqui está a situação de uma mulher que, ficando crioupa, e, obviamente, surgem os credores para cobrar uma dívida que seu marido tinha. Mas, não é uma dívida que o marido tinha. Esse moço, segundo os historiadores, não há um registro completamente disso, biblicamente dizendo, mas, vai se tratar de um estudante da escola de profetas de Eliseu. E, provavelmente, ele já vinha antes de ser vindo no tempo de Elias, cujo nome desse servo, ali na escola de profetas, segundo os historiadores, era o Obadias. E, no que é que esse dívidor? Fez compras, além da sua capacidade financeira, para seu benefício? Não. Porque, quando Elias, diz que, no seu momento de queijudo, a Deus, dizer que só ele, havia sobrado do profeta, Deus falou, Não foi isso, não tem sete. Escondiu. Né? E o outro texto vai dizer que, o Obadias, ele escondia os profetas em caméteres, de cinquenta e cinquenta, e ele levava a alimentação para eles. Então, foi aí que ele, contraiu essa dívida, e que ele não pôde parar. Então, chega no texto, que nós acabamos de ler, que uma das mulheres, dos filhos dos profetas, que o amor, ele dizia, eu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, temia ao Senhor. Ele tinha temor ao Senhor. Não era um irresponsável. Muitas vezes, nós vemos alguém, entrar em situações difíceis, financeiramente falando, por irresponsabilidade. é claro que, tem gente que entra, porque, no decorrer da caminhada, acontece algum acidente, e o percurso, e vai ser isso, fazendo vício. Mas, como é isso que ele temia ao Senhor? o seu endividamento, o seu endividamento, caracterizado, por aquilo, que ele, investiu, na obra do Senhor. Socorrendo, aqueles profetas, que corriam o risco, de serem mortos, quanto da percepção, de Jezabel, de Jezabel, por conta, do que Elias, havia desafiado, os profetas de Baal, os profetas de Azéu, e ele, exterminou, oitocentos e cinquenta profetas, sendo, quatrocentos de Baal, e quatrocentos e cinquenta de Azéu, porque, estavam levando, o povo de Deus, a, idolatria, estavam desviando, o povo de Deus, do verdadeiro sentido, de servir ao Deus, único, e verdadeiro. e ela, se vê agora, nessa situação, mas, ela teve, como apelar, no seu pedido, pelo testemunho, do seu esposo, e ela vai dizer, meu marido, teu servo, e tu sabes, que o teu servo, temia o Senhor. Amado, se nós guardamos, o temor do Senhor, nós até podemos, nos envolver, em situações, de grande dificuldade, para nós, humanamente falando, mas, se o fazemos, debaixo do temor, do Senhor, tenha certeza, o socorro, do Senhor, virá. O socorro, da parte de Deus, virá. O que precisamos, aprender, extrair, a missão, desse texto, da palavra, de Deus, é que nós, precisamos, viver, debaixo, do topo, de Deus. Que todos, os nossos projetos, que todos, os nossos planos, sejam, colocados, em primeiro, plano, diante, diante de Deus, Senhor, vou fazer isso, mas, eu quero, da Tua parte, Senhor, a confirmação, de que, fazendo isso, estou fazendo, debaixo, do temor, para contigo, Senhor. Glória. Porque, se fizermos, se agirmos, se trabalharmos, dessa maneira, e nós, lá na frente, por causa, dos precausos, no decorrer, da caminhada, sofremos, sofremos, consequência, nós, podemos, nos socorrer, em Deus, se estamos, debaixo, do temor, se estamos, debaixo, da orientação, da Sua Palavra. Glória. Muitas, vezes, nós, somos, falhos, em buscar, o Senhor. Nós, falhamos, em buscar, a direção, de Deus, nos, vários, aspectos, da nossa vida, tanto, no que diz, respeito, ao trabalho, espiritual, na igreja, trabalhar, na igreja, fazer a honra, no Senhor, fazer, com temor, e tremor, sabendo, de cada tarefa, que nos, é dada, o privilégio, de fazermos, algo, na casa, do Senhor, devemos, fazer, debaixo, no temor, devemos, fazer, debaixo, da obediência, da submissão, porque, são, fazemos, debaixo, do temor, ainda, que, aos olhos, de alguém, possa estar, tendo, coisas, errada, mas, lá, na frente, o socorro, do Senhor, virá, a bênção, do Senhor, virá, a resposta, do Senhor, virá, para que, Deus, o Espírito, aos hebreus, vai dizer, que Deus, não é injusto, para que, não nos recompense, por aquilo, que fazemos, em favor, da Senhor, socorremos, o necessitado, ajudá-nos, o caído, e se levantar, orientá-nos, alguém, que está, sendo, levado, por impulsos, da natureza, humana, a se desviar, do caminho, do Senhor, hoje, é um tanto, tanto, complexo, isso, porque, hoje, a mídia, através, da mídia, as pessoas, veem, tantas, veem, tantas, informações, e, muitas, vezes, informações, que, alguém, pega, um texto, fora do contexto, e, se, fundamenta, isso, e, alguém, acredita, e, alguém, começa, caminhar, um caminho, distante, daquilo, que é, o propósito, de Deus, ou, daquilo, que, nós, devemos, caminhar, debaixo, do, temor, de Deus, por, isso, precisamos, viver, uma, vida, constante, de, temor, de, obediência, de, verificarmos, a palavra, de, Deus, de, buscarmos, nos, orientar, com, pessoas, que, estejam, fundamentadas, no ensino, bíblico, com, pessoas, experientes, com, pessoas, que, não, se, omitem, de, nos, corrigir, se, estamos, errados, quantas, vezes, que, alguém, paga, um preço, por, não, dar, ouvidos, alguém, que, aconselhe, alguém, que, está, de, margem, do, temor, e, ela, se, socorra, e, vai, dizer, meu marido, teu, certo, morreu, e, tu, sabes, que, ele, tem, isso, e, agora, ela, vai, expor, a, sua, necessidade, ele, ficou, derreco, e, agora, os, credores, querem, levar, os, meus, filhos, para, serem, servos, servir, a, ele, até, que, se, pague, essa, dívida, e, ele, vai, perguntar, para, essa, mulher, o, que, que, ela, tem, em, e, ela, vai, dizer, que, ela, não, nada, esse, nada, dela, me, faz, conjecturar, que, ela, devia, estar, passando, também, já, dificuldades, dentro, de casa, para, procurar, o sustento, porque, lembra, daquela, outra, viúva, né, aquela, ela, diz, que, um cunhado, de farinha, e, um pouco, de azeite, para, fazer, um pouco, para, 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 essa, não, falou da, para, 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 falou, simplesmente, que, o que, ela, tinha, em casa, ela, não, nada, senão, uma, botija, com, azeite, o, azeite, a farinha, ainda, dava, para, fazer, mistura, para, fazer, o, 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 mas, só, o, azeite, que, dava, para, fazer, possa, ser, em, algum, momento, da, nossa, vida, nós, nos, achemos, em, uma, posição, crítica, financeiramente, nos, falta, tudo, mas, não, pode, faltar, a, nossa, vida, a, convicção, de, que, o, Espírito Santo, ainda, está em nós, que, como, vaso, como, botija, ainda, temos, a, presença, do, Espírito Santo, que, também, é, representado, pelo, azeite, se, tiver, nesse, vaso de barro, um, pouco, de, azeite, Deus, vai, entrar, com providência, um, pouco, de, temor, e, a, presença, do, Espírito Santo, na, nossa, vida, vai, nos, levar, para o, de, vitória, nos, vamos, levar, para o caminho, de, vitória, estamos, vivendo, algo, imédito, na, história, da, igreja, nos, tempos, modernos, a, igreja, já, sofreu, N, perseguições, mas, perseguição, velada, como, essa, nunca, nunca, porque, é, aqui, que, nós, recebemos, o alimento, da, palavra, de, Deus, é, claro, que, eu, posso, estudar, a, bíblia, em, casa, cada, de, nós, podemos, ler, a, bíblia, mas, tem, coisas, que, nós, não, chegamos, a, compreensão, e, aqui, Deus, levanta, homens e, mulheres, numa, escola, bíblica, dominical, numa, campanha, da, manhãs, de terças-feiras, de quinto e de sexta, numa, oração, da, quarta-feira, noite, na, escola, bíblica, dominical, para, que, nos, traga, uma, esclarecimento, da, palavra, de, Deus, como, melhor, servirmos, e, como, melhor, sermos, tementes, a, Deus, tementes, a, Deus, porque, a, palavra, vai, dizer, Deus, que, temor, do, Senhor, é o, princípio do, que? Na, sabedoria, é o, temor, do, Senhor, por, isso, nós, vemos, hoje, tantas, pessoas, afastadas, porque, parece, que, perdeu, o, temor, do, Senhor, tem, imagens, as, adversidades, que, não, surge, do, temer, o, Senhor, mas, aquele, que, teme, o, Senhor, está, guardado, debaixo, da, sua, potente, mão, podemos, até, passar, por, provações, temos, lá, um, cuidado, uma, reserva, mas, não, precisamos, ficar, distanciados, da, presença, de Deus, não, isso, nunca, mas, embaixo, do, temor, do, Senhor, nós, receberemos, a, nossa, vitória, alcançaremos, a, nossa, vitória, porque, Deus, pode, operar, o, milagre, no, caso, dessa, mulher, a, botija, de, azeite, não, precisa, nem, prolongar, aqueles, irmãos, são, conhecedores, do, milagre, que, aconteceu, daquele, azeite, que, estava, naquela, botija, não, sei, que, tamanho, tinha, aquela, botija, não, sei, se, comportava, metro, ou, se, era, cento, litros, de, azeite, ou, talvez, mais, mas, normalmente, o, que, nós, consideramos, pelo menos, na nossa, era, quem, vivia, o, Brasil, interior, nós, considerávamos, uma, botija, que, era, no máximo, três, assim, no litros, não, nas, botijas, e, o, profeta, vai dizer, até, de, vasos, é, de, vasos, outra, é, outra, história, né, os, vasos, os, cântaros, que, comportavam, dezenos, de litros, e, daquela, botija, que, essa, mulher, vai, despejando, sobre, cada, vaso, vai, enchendo, aqueles, vasos, que, comportaram, dezenas, de litros, e, ela, vai, vai, enchendo, 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 até, que, cessam, os, vasos, que, estão, dentro, da, casa, não, tem, mais, vasos, vazios, estão, todos, cheios, mas, ainda, tem, azeite, na, pontinha, ainda, tem, azeite, ele, só, vai, parar, de, se, multiplicar, quando, se, acabaram, os, vasos, pastor, que, lição, que, nós, tiramos, daqui, que, se, nós, vivemos, uma, vida, debaixo do, temor, do Senhor, e, termos, a, presença, do Espírito Santo, na, nossa, vida, amados, os, milagres, não, vão, parar, de, acontecer, na, nossa, vida, enquanto, tememos, ao Senhor, e, enquanto, o Espírito, de Deus, está, presente, na, nossa, vida, os, milagres, não, cessarão, o, milagre, da, pura, o, milagre, da, multiplicação, o, milagre, da, operação, de, maravilhas, não, vai, voltar, com a, vida, amados, não, vai, voltar, nesses, tempos, difíceis, que, vivendo, temos, visto, vários, testemunhos, tem, gente, que, hoje, uma, coisa, que, é, comum, para, nós, né, o, uso, do, pujão, de, da, né, quem, aqui, já, para o, pujão, de, mais, 90, dias, por causa, eu, sou, o, último, eu, troquei, foi, 92, dias, de, uso, nós, passamos, lá, atrás, uma, situação, de, dificuldade, de, desemprego, e, a, minha, sogra, ela, sofreu, a, filha, a, 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 esposa, deu, uma, lata, de, óleo, para, ela, e, e, usava, senhora, passaram, seus, dias, e, a, minha, sogra, entrou, em, casa, e, falou, assim, ela, pegava, tinha, essa, liberdade, a, ela, foi lá, na lata de óleo, no lugar que estava, ela, pegou, e, chaparou, e, ela, perguntou, vocês, compraram óleo, já? Ela, ela, falou, não, é, aquele que a senhora trouxe, ela, falou, tá aparecendo o óleo, que ele deseou, e, dava mesmo, quase, um mês, o óleo, tava rendendo, e, senhor, milagre, milagre, não explica, milagre, se, milagre, 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 se a igreja do senhor, compreender, que estando debaixo, do temor do senhor, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, já está, acontecendo milagre, no nosso meio, porque Deus, tem dado graça, Deus, tem dado sabedoria, Deus, tem dado, estratégia, para, amados irmãos, Deus, tem abençoado, O seu povo O que nós precisamos mostrar É debaixo do temor do Senhor Não é de uma maneira de minha casa É debaixo do temor do Senhor Quanta gente Poderia estar testificando Não é, Tosão? Deus manda um livro em casa também Deus ainda faz isso, irmãos Deus ainda faz isso Nós somos testemunhas Quantas vezes naquele período Em que eu fiquei desempregado Amados, eu passei oito anos Desempregado Oito anos Mas não faltou o pão de cada dia E muitas vezes Vinha o pão Acompanhado do leite Da panteia E ainda Um queijinho junto É bíblico, irmãos É que vem debaixo do temor do Senhor E o Senhor cuida da igreja Ele está cuidando da sua igreja Nesses tempos Ele está cuidando de nós Nesses dias Ele tem guardado famílias Ele tem livrado famílias Ele tem abençoado O que nós precisamos É receber o testemunho Deste Meu marido Era servo E temia o Senhor Aleluia E essa mulher Ela viveu Um milagre Dentro da sua casa Ela viu Um milagre O que eu preciso Muitas vezes As pessoas Não compreendem O motivo Que muitos de nós Nos entregamos Ao ministério Nos entregamos Ao ministério Para fazer o querer De Deus Eu já saí daqui Eu já saí daqui Com gasolina Lá Já Parece que o ponteiro Está batendo Lá embaixo E eu olhei E o Senhor Acordeu Para ser hoje E eu ainda tenho Que voltar E Deus me ajudou A voltar Para o mundo Para aquilo E aqui Surgiu a bênção Para o pai Coloca o gasolina O Jesus Já andou comigo Nessa situação E a Jesus Levando o Jesus Para a casa dele E falou Jesus Vamos morando Porque a casa dele Vai estar lá embaixo Não vai Não vai Que o cartão do crédito Também já está Sem limite Deixei ele Na casa dele Deixei ele Na vida É Deus Que faz É Deus É Deus Que faz Eu tenho certeza Que alguns de vocês Já vivem Esse tipo De desperdência Está de baixo Do temor Do Senhor E nesse tempo Nós estamos vivendo Agora É de baixo Do temor Do Senhor É servido O Senhor Com temor Louvando a Deus Não importa Está faltando As coisas Glorifica a Deus Vai entrar Vai chegar Está faltando Saúde Vai louvando A Deus Vai temendo O Senhor E adorando a Ele Que a providência Respirar Porque Deus É fiel Ele não É injusto Para não Abençoar Aqueles que fazem São querendo Que faz A sua vida Que Deus nos ajude Para isso Aguardarmos Essa palavra E vivemos Experiências Com Deus Diminadas Que nós conhecemos A sua palavra E ouvimos De tantos e tantos Testamentos O segredo Que hoje A mensagem Que hoje Temer O Senhor E Ele Nos abençoar Amém Que eu direi Nossos Todas estas coisas Se Deus é por nós Quem será Contra nós Como posso Aquele que nos Agradece E a vitória Nossa Jesus E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo O povo de Deus E assim permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém Tchau, tchau.